Não se fala em outra coisa, o maior evento do mundo é escolher o presente da sua mãe. Dê um notebook ultra fino que ela vai amar. Na Schumann é só 99 mensais. E como não vibrar com essa TV LED 42 polegadas? Tá em 10 de 149 sem juros. Esse refrigerador console bate um bolão e é só 129 ao mês. E a Schumann tá com o maior festival de TVs que você já viu. Tudo em 10 vezes sem juros.